Comprar uma casa própria é uma verdadeira conquista. É preciso ter planejamento financeiro e principalmente encontrar um imóvel que se adapte aos seus sonhos. Por isso, a Plano em Plano está sempre pronta a ajudar você a realizar os seus planos, com um imóvel que une condições de pagamento facilitadas e empreendimentos com qualidade comprovada. Estamos aqui felizes por entregar o Vero Novo Campo Belo, um condomínio único com um projeto arquitetônico elegante e moderno. São mais de 100 clientes que recebem hoje o seu novo apartamento. Este é o símbolo da concretização de um sonho. Ilda, me fala uma coisa, o que te fez comprar um apartamento aqui no Vero Campo Belo? Primeiro, eu sou corretora de imóveis e eu vi esse empreendimento desde o início, eu apaixonei pela localização e pelo projeto. É o sonho realizado, né? Estamos concretizando aqui um objetivo estabelecido há 10 anos atrás. E você está feliz também de estar concretizando esse sonho? Muito feliz, principalmente a área de lazer, né? Para criança não tem coisa melhor. A Thalita já falou que gostou. É, maravilhoso. É isso aí, Plano em Plano. Seu futuro está em nossos planos. São mais de 2.950 metros quadrados de terreno com muitas áreas de lazer. Tem piscina, fitness, Salão de festas, Layground E área de convivência, com todas as áreas entregues, equipadas e decoradas. O que você achou do apartamento? É lindo, maravilhoso. Já gostou? Adorei, não vejo a hora. Está bem feliz? Aham, muito, muito feliz. Qual que é o seu nome? Thalita. Thalita, me fala uma coisa, o que você achou do Playground? Eu gostei. Você gostou? Claro, empreendimento num todo perfeito, né? A localização, fácil acesso e um projeto maravilhoso. Tem tudo a ver comigo. Com mais um empreendimento entregue este ano, a Plano em Plano se posiciona como uma empresa sólida no mercado da construção civil. Sempre atenta às suas responsabilidades éticas e sociais, a incorporadora entrega com excelência o vero novo Campo Belo 100% vendido. Um sucesso de vendas. Um sucesso Plano em Plano. A Plano em Plano está sempre pronta a realizar o seu sonho. E hoje, comemoramos a realização de sonhos de clientes como o Sr. Valdemir e a Sra. Sueli. E na próxima entrega, você pode fazer parte dessa comemoração. Em cada lançamento, a Plano em Plano tem sempre um corretor pronto a te ajudar a fazer a melhor escolha. Para você parar de sonhar e começar a pensar na mudança para o seu novo apartamento, faça como essas pessoas. Venha fazer parte da família Plano em Plano. Acesse nosso site e fale online com nossos corretores. Plano em Plano. O seu futuro está em nossos planos. Plano em Plano. O seu futuro está em sua conta. Música 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 Obrigado.